Aqui é o Chico e eu moro no Ártico há 11 anos. Sabe, eu fiquei pensando em tantas coisas que aconteceram comigo aqui. Eu fico até emocionado porque Piá, como a gente diz lá de Passo Fundo, do interior do Rio Grande do Sul, conseguiu chegar onde ele nunca imaginou que pudesse chegar. Eu realmente não sei o que passava na minha cabeça 10 anos atrás. E nem nos meus sonhos mais inimagináveis. Eu achei que ia poder estar aí vendo essas cenas com os meus próprios olhos. E aí eu entendi que tudo é possível.